O cuidado é sempre uma expressão de alguém que ama Ninguém gosta de ver uma pessoa amada vivendo de qualquer jeito Ninguém gosta Ninguém gosta de olhar nos olhos dos outros e perceber que a vida ali já foi embora Não E cada vez mais eu me convenço, minha gente, que o meu trabalho como padre é esse Acordar as pessoas para a vida Acordar as pessoas para uma vida nova é um desafio lindo no mundo de hoje Sair do túmulo E sabe o que eu acho bonito? É a resposta generosa das pessoas que dizem, padre O seu ministério está me acordando Porque me acorda também Eu também costumo dormir Quando a gente descobre que o nosso principal objetivo aqui, sabe o que que é? Eu quero ver você feliz Eu quero ver você sair daqui melhor do que quando você chegou nesse lugar Que você quando chegar a reencontrar a sua casa, os seus problemas, você esteja modificado Não há problema que resista a uma pessoa transformada por Deus Não há pessoa, não há nenhum problema nessa vida que permaneça de pé Diante de um ser humano com vontade de resolver Os problemas só vão imperar sobre nós na medida em que a gente permitir Não há sofrimento neste mundo Não há nada que possa ser maior que uma pessoa de coragem, minha gente Porque da mesma forma Como um dia Deus me pôs diante de uma menina desesperada porque o namorado havia embora Ele me pôs também diante de mulheres fantásticas Roseli Barca está aqui? Está aqui? Roseli Barca Foi embora? Está aqui? Vem cá minha filha Pode vir aqui? A Lúcia está aqui hoje? Não Você vem cá você também? Como é seu nome mesmo? Sandra Dilberaba, isso mesmo Aquela mulher que está vindo ali, ó Jaqueta cinza Ela tinha dois filhos E os dois morreram no mesmo acidente neste ano Ela está de pé Pode ser maior essa palma A família da Roseli foi destruída Numa mesma noite Dois filhos lindos Venha cá Venha pra cá Sobe aqui Cadê a Lucimara? Vem cá Lucimara Vem cá Patrícia A Lucimara minha gente Ela perdeu O marido E as duas filhas No mesmo acidente Vem cá A Patrícia perdeu a Bia Mudou a nossa vida Cadê a Vânia? Vem cá Vânia A Vânia perdeu o Gustavo Olha bem pra essas mulheres Por favor Tem alguma mãe aqui Que perdeu os filhos? Tem? Vem cá minha filha Vem cá Maria Helena está em cima Mãe da Mirela Vem cá Elas não viraram notícia não Aqui Essa aqui foi aquela que perdeu o filho atropelado em Taubaté Que foi uma vez pauta do meu programa Tiago Pablo Pablo de acidente E o Tiago com câncer 8 e 18 Essa é a Roseli A Maria Helena perdeu a Mirela A Maria José perdeu a Daniela Que não estão aqui Não está aqui Um acidente trágico em Petrópolis Fruto De uma noite Que alguém embriagado dirigia pela cidade Está aqui Perdeu o Felipe Menino bonito Mandou a foto pra mim aqui Gilberaba A Vânia é minha madrinha de ordenação Está aqui no livro Vânia É uma mulher que precisou inventar o calvário de seu filho Assim como Maria Clara, a história de ontem Gustavo mais velho de seus três filhos ao sair de férias no mês de dezembro Sofreu um acidente trágico e morreu no auge dos seus 14 anos A história abalou profundamente a pequena cidade de Terraboa no interior do Paraná A morte de uma pessoa jovem é sempre traumática Parece ferir as regras de uma vida uma vez Que a morte está ligada a idades avançadas O desespero se abateu sobre aquela família Mas os desdobramentos dos fatos não foram como os da primeira história De Maria Clara que não soube reencontrar o significado da vida Vânia reagiu diferente Ao perder o seu filho Gustavo Essa mulher Resolveu fazer justiça à morte tão prematura do seu filho Ivan Karamazov, personagem de Dutoyevsky Diz que a morte de uma criança Lhe dá ganas de devolver ao universo seu bilhete de entrada Mas ele não o faz Ele continua a lutar e amar Ele continua a continuar Vânia mesmo sem saber Atualizou em sua vida a força das palavras do personagem do grande autor russo Ela optou por continuar lutando e amando Sofreu Sofreu muito Mas não se prendeu à pergunta infértil que nasceu logo depois da tragédia Em vez de pensar na causa de tudo aquilo ter acontecido Vânia reorganizou tudo o que lhe sobrara Fez artesanato da dor Reuniu os retalhos da vida E assim como as mulheres que tecem coxas com restos de tecidos Colocou-se a costurar os significados que ainda tinha nas mãos Olhou para os olhos dos filhos Thaís e Alécio Descobriu neles a continuidade de sua maternidade ameaçada Porque perder um filho é um parto às avessas Como se a morte possuísse a força de arrancar do ventre A memória do amor um dia fecundado Segurou firme nas mãos E agora? O que do Gustavo eu tenho dentro de mim? O que desse menino me restou para que eu possa recomeçar? O que eu poderia escutar do Gustavo nessa hora? Mãe, pare a vida e viva para chorar a minha morte Ou mãe Cuida dos meus irmãos Do meu pai E dos que você ama por mim Vânia escutou a segunda Encarou a dor como motivo E não como pergunta Projetou o seu processo de reconstrução E se colocou na luta Alguns anos depois do acontecimento Numa boa madrugada de conversas eu disse Foi muito duro perder o Gustavo, não foi? E ela me respondeu Sem dúvida Foi muito duro Mas foi também muito especial Eu a olhei assustado e ela continuou Ao experimentar a dor de perder meu filho Pude chegar a alguns lugares da minha alma A que nenhuma alegria havia me levado Ao ter que sepultar o meu filho Eu tive que descobrir coisas que estavam escondidas dentro de mim Que eu jamais sabia possuir Descobri uma força que estava resguardada E que só aquela dor poderia ter revelado Vânia poderia ter se prostrado diante do Calvário E ali permanecido pelo tempo que quisesse A dor que sentia era forte o suficiente Para garantir o direito de justificar sua atitude Mas ela não quis Preferiu o desafio de prosseguir De repetir no tempo a coragem Que está impressa na expressão de Pietá A virgem que segura o filho morto nos braços Segura com expressão de dor Mas ao mesmo tempo de serenidade Pois ela está presa na certeza da ressurreição Pode subir Vem cá Vem cá Que eu vou precisar de todas vocês Pode vir cá Olha Dona Didi Eu não sei o quanto que O quanto que restou para elas Para que elas pudessem recomeçar A Roseli não tem filho nenhum mais Nada O desafio dela é dobrado Vocês têm filhos A quem vocês podem olhar nos olhos A Lucimara tem uma Sobrou a Bia A que lhe falta A minha é a Gabi, né? A dela é a Beatriz Eu tenho o Igor E tenho agora os 300 filhos de Betânia Que fazem parte da minha família Patrícia descobriu Betânia Depois da morte da Bia Aliança de consagrado Você sabe que no dia que eu fazia o show lá da Amã Em que eu olhava aquele povo Tudo reunido Tudo organizado por ela Para ajudar a comunidade de Betânia Eu só pensava assim O que que a morte de uma criança Quando bem vivida Pode fazer na vida de uma mulher Olha o tamanho deste lugar Olha o tanto de pessoas Que essa mulher trouxe aqui para dentro 2.800 pessoas E olha o que que a Bia está fazendo Na vida da mãe dela Quem que é a senhora? Sou de Cianorte Cianorte? É Paraná Do lado de Terra Boa E minha filha Que bom Olha só que coisa bonita Meu Deus Posso dar beijo Em todo mundo depois? Eu quero que vocês fiquem aqui Vamos lá Vamos ficar todo mundo parado aqui agora Isso Cadê a dona Ana? Pode vir também dona Ana Só já perdeu uma também A minha filha Eu perdi há 20 anos A miotrofia Ribeirão Preto Marlene 20 anos você perdeu seu filho A mesma doença A mesma doença Cianorte Cianorte 32 anos a filha de câncer Minha gente Hoje nós queremos Terminar esse momento diferente Nós podemos pedir uma coisa para vocês Que vocês rezem por nós Essas mulheres não são personagens de novela Essas mulheres são reais Elas são de aço Elas são de flores Vai lá também Essas mulheres fazem parte Nós não temos nem como acessar a dor que elas sentem A gente não tem Agora eu gostaria que esse lugar pudesse aplaudir de pé essas dores Essas ressurreições A vida é possível minha gente Quando a morte Quando o sofrimento bater a sua porta Abra a janela da sua casa Quem sabe a vida vai lhe dar a oportunidade de você ver um rosto assim Quem sabe no momento em que o sofrimento bater a sua porta E você sentir-se interessado por saber nas dores que doem no mundo de hoje Quem sabe a sua dor seja curada naquele instante Só Deus sabe O quanto deve ser duro Para uma mulher ver partir a cria de suas carnes Só Deus sabe É uma dor que não tem nome E elas estão aqui? Estão de pé? Encontraram forças para buscar o caminho de Deus? Não se trata Não se trata Não se trata de nós desprezarmos o sofrimento que há em nós Não, não se trata disso Se trata de nós Pedimos a Deus A graça de ver a vida com olhos mais dilatados Às vezes o nosso jeito de interpretar o que a gente sofre é tão mesquinho Que a gente acha que é grande demais Mas não Se de repente a gente abre a janela da nossa casa A gente vai se deparar com uma pessoa como elas Que passou pela dura experiência De ter o coração dilacerado por uma dor tão Tão lancinante Tão profunda E de repente a gente descubra nisso um jeito bonito De começar a recuperar o que está perdido dentro de nós Porque eu tenho certeza Que diante de uma dor aguda como essa A gente quase que tem Quase que a gente sente vergonha do que às vezes a gente fala e reclama da vida Não é verdade? Você tem lá os seus filhos Você tem lá a sua casa Você tem lá a sua família As dificuldades existem Existem Mas eles ainda são seus Olhe nos olhos de quem você ama Daqueles que restaram E descubra nisso um motivo para você continuar Olhe nos olhos de quem ficou E descubra nisso um motivo de vitória Deus está contigo Por quê? Porque Ele me ama Deus está contigo Deus está contigo Porque Ele te ama Ele te ama Deus está contigo